Acabou-se assim, ninguém jamais falou que aconteceu E se fecharam nos seus camarins, e se esconderam embaixo dos lençóis Acabou-se assim, e as histórias nunca são reais E os falastões anunciavam fim, enquanto cada vez se amavam mais Acabou-se assim, penalizados pela compreensão E machucados pela decisão, de se esconder embaixo dos lençóis De se fecharem nos seus camarins, de se tornarem livres querubins Acabou-se assim, como se acabam todos os carnavais Como se queimam os canaviais, pois tudo que é vida e um dia vai ter fim Enfim, se entregaram para qualquer um, na madrugada de um dia sim Entorpeceram-se nos cabareis, e adormeceram em trepe dos motéis E se tornaram alegres pastelões, seguindo ao pé das letras e instruções E dia a dia se tornavam cada vez mais iguais Acabou-se assim, ninguém jamais falou que aconteceu Acabou-se assim, como se acabam todos os carnavais Como se queimam os canaviais, pois tudo que é vida e um dia vai ter fim Enfim, se entregaram para qualquer um, na madrugada de um dia sim Entorpeceram-se nos cabareis, e adormeceram em treve dos motéis E se tornaram alegres pastelões, seguindo ao pé das letras e instruções E dia a dia se tornavam cada vez mais iguais Acabou-se assim